Hoje tem baile no serrão, chama as beat pra sentar Os que deixam ela na onda e o cã que perfumou o ar Hoje nada mais importa se é na base que ela joga Porque criminosamente Tão falando por aí, bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Do carro atrás do bailão, duas blogueirinhas famosinha do mundão Atrás do bar, eles vêm pelas retas do carro de cotão Baby, tell me, how did you get so cold enough to chew my little bones Feels like I don't want you anymore I don't understand why you're so Baby, bitch, I took it this Baby, bitch, ay, Cobra X, ay Couple grameys on him, couple packs, ay That's the fact, ay, throw it back, ay, throw it back, ay And this one is for the champion Dudu Rabitão O seu頭 da tela, lida que se abre, não deixa me botar Vai abrir na tela, tô 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 E aí, mas aqui não é macumbo, se você é sujado, a noite eu não tô Vai abrir na tela Passarinho Que sol É esse? Pox, 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 oito Não vou perdoar porque nós é bandido Padido mal, tu sabe que não dá bora Eu não vou ter peinado assim Movimentar, 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 movimentar Já mudeu o curro mal, batom Pense que eu fosse com talento, choque, bate você percebendo Bate, mandando essa puta, safada I don't got no tights, I don't wanna fuck all night Baby, I need to know As piranha me ama, daquele jeitão Eu boto a pistola pro Altela, jogo o bundão no chão Eu boto a pistola pro Altela, jogo o bundão no chão Asiadinha do TikTok, o Bruno do Banco Vai, vai, vai Vai, vai Já são seis horas da manhã e as novinha tão no clima Bom dia, bom dia A tropa do Ceão Te chamou pra piscina Bom dia Bom dia Um e meio, duas horas Elas sobem a rua da mina Já querendo putaria Com a tropa do robô 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 Já são seis horas da manhã e as novinha tão no clima Bom dia Bom dia A tropa do Ceão Te chamou pra piscina Bom dia 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 E não há treinada, ainda se vai na parada O beijo te enlouquece e tu pode alucinar Alucina, se não me enlouca se derrata Se não me enlouca se derrata Mas eu tenho um sucesso E não há treinada, ainda se vai na parada O beijo te enlouquece e tu pode alucinar Alucina, se não me enlouca se derrata E não me enlouca se derrata Você sabe bem que nesse game eu te supero Eu só vou te usar Romance agora, eu não quero Vou te iludir Entrar na sua mente Só não vem de compromisso Vida e seja assim TMD Caralho, só lança as balas Escorregou, abaixo e pega Escorregou, abaixo e pega Escorregou, abaixo e pega Tão falando por aí Bagulho sério, não se esqueça Chifra é uma coisa que coloca na cabeça Dudo Robitão Dudo Robitão Lida que esse Robitão Tinha na Daudão Dauda esse botão Vaialen всё Dado 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 Isso aqui não é maco Não se você é fujo Eu também te não tomo Olha o Robitão Ah, man. Sorry, I bring this fine. All that dice. No cover, sex all nice. Ain't no lock and key just beep, beep, beep up in my cheek. What about this? What about this? Passarinho? Que isso é esse? Pocky, 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 pocky. Eu não vou ter pena desse rap. Movimentar, 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 movimentar. Já mudou o furo, meu batom. Antes que eu fosse com talento, estou feliz, aqui vai ser percebendo. Mate, mandando essa puta, safada. Ah, mal intencionada. Não vou perdoar porque nós é bandido. Bandido, mano, tu sabe que não namora. I don't want to get no tights. I don't want to fuck all night. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Hey, baby, I need to know what. A espiranha me ama daquele jeitão. Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão. Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão. Eu não quero saber de nada. A puta e aquela gosta, ela rebola, não quer parar de embrazar. Eu boto a pistola pro alto, ela joga o bundão no chão. Balança, balança, bote, balança, balança, bote. Pronto pra martela, vem de chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista. Vem de chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sado ou masoquista. Yo, you better give me that money. Hey, hey, baby, I got your money. Don't you worry, I say hey. Lala, lala, lale, lala, lale, lala, lale, 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 lale. Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão. Vou te mostrar o neném com carinha de malvadão. Ele te pega, te maceta, te fogueta e te arrebenta. Te arrebenta, te fogueta e te maceta. Brotendo o baile da matinha. BR da tijuca e o cabelão tá balançando as mãos. Quando tem muita novinha. Descendo no chão, rebolando a sua água. Vai rolar uma fugidinha. Escola e senta o tempo, deram o tempo na cozinha. É topa do lasilha, povo, corta as amiguinhas. Toma para a liga. Baby, bet. Ay, cover X, ay. Couple Grammys on him. Couple best, ay. That's the fit, ay. Throw it bet, ay. Throw it bet, ay. Ain't this one, it's not a champion. E a que é mais? Qual a tribo unido que o que que é essa gás? Vai ter que sentar, vai ter que gostar. Vamos jogar? Vamos jogar Free Fire. 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 Mal intencionado. Não vou perdoar porque nós é bandido mal. Bandido mal, tu sabe que não dá bora. Dizem que nós ama na cama, já é normal. Depende, nós tato o pau. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chew my bones? Feels like I don't want you anymore. Vou te contar o que o Toruco fez. O que que a troca fez, mulher? O que os irmãozinho fez? O que os amigos fez? Dentro da casa de churro. Só botou o peru pra fora que a piranha sentou. Só botou o peru pra fora que a piranha sentou. Só botou o peru pra fora que a piranha sentou. É, faz bater. Então menina, se prepara. Primeiro toma jack e depois leite na sua cara. Piranha treinada. Desce e vai na vara. O verde te enlouquece e tu fode alucinada. Então menina, se prepara. Depois leite na sua cara. Piranha treinada. Desce e vai na vara. O verde te enlouquece e tu fode alucinada. Masoquista, sua piranha tá com a bunda, me pede. Gosto que me xinga, isso me acanha. Gosto que dá pra me chamar de piranha. O piranha sim, mas só em cima da tua cama. Fora do abate, nossa postura de pão. Era apaixonada. Quero te ver toda hora. Chama o teu fogo malvadão. Malvadão, malvadão. Chama o teu fogo malvadão. Vai, vai, malvadão. É foda, é foda com os queridinho. É da profissão perigo. O tele te acionou. Pra foda e louca o bicho. Tete, o vídeo dançando. Rarinha tá parada. Ela impressionante. Tem poder, é fada. Hipnotizada. Ela joga, ela joga, ela joga, ela joga. Ela joga pra lá. Joga, joga pra pata. Joga pra hipnotizar. Joga pra matelar. Vem de chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. Vem de chicote, algema, corda de alpinista. Daí que eu percebi que o cara é sadomasoquista. Yes, I may be bad, but I'm perfectly good at death in the air. As piranha me ama daquele jeitão. Eu boto a pistola pro alto. Ela joga o bundão no chão. Eu boto a pistola pro alto. Ela joga o bundão no chão. Eu boto a pistola pro alto. Eu boto a pistola pro alto. Oh, 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 baby, I need to know Bota pra cantar pra pôr! Balança balança Vaka Balança baka Que eu não vou te perdoar Vou te botar, te botar, te botar Vou colocar, 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 colocar ... Vai piranha, vai senta por favor Vai me chamar de amor Vai sentar com o party Sozinho não fico não Cansei de me apegar Vou ficar só, que é melhor Se me apaixonar, que tá meu pior Se tô mal, focado em uma só Yo, you better give me that money Hey, hey Baby, I got your money Hey, don't you worry I said, hey Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te machucar Eu vou te maltratar Eu vou te maltratar Vai se eu não na boca Não vou perdoar porque nós é bandido mal Bandido mal, tu sabe que não dá bora Dizem que nós ama na cama, já é normal Depende, nós tapa o pau e depois nós manda Sem você eu não sou ninguém Já tentei procurar, não tem No macete tu vai além No macete tu vai além Tô carambiado Essa é dos cri